Seja bem-vindo a mais um vídeo do Intercâmbio A2. Eu sou o Armando. E eu sou a Luciane. E vamos continuar contando um pouquinho da nossa experiência aqui na Irlanda. Bom, como a gente já mencionou antes, a minha mãe chegou aqui na Irlanda no terceiro dia que o Armando estava na UTI. A mãe do Armando não pôde vir inicialmente. Então, a minha mãe veio com três dias e ela já estava aqui. Mas nesse meio tempo, enquanto o Armando estava na UTI, a gente estava organizando para a mãe do Armando poder vir. A gente conseguiu... Ela recebeu o passaporte. A gente já tinha comprado a passagem para ela inicialmente. Então, a gente antecipou a passagem algumas semanas. Então, a mãe dele chegou aqui logo que ele tinha saído da UTI. Para a gente foi muito bom. Ela não ter visto o Armando na UTI. Lógico, para a minha mãe não foi fácil ver. Para mim não foi fácil ver o Armando na UTI. Mas a gente sabe que mãe sofre mais. Então, a gente achou que para ela o baque foi menor. Lógico, quando ela chegou e viu do jeito que ele estava doente, ele perdeu bastante peso enquanto ele estava na UTI. Então, a gente deu graças a Deus que ela chegou. Ele tinha saído o dia anterior da UTI. Já estava melhor. E assim, estava melhorando, mas ele ainda estava bem magro, bem doente. Então, ela chegou. E nesse momento, a gente dividiu um apartamento com outro casal. E a gente tinha que achar um lugar para a gente. Porque minha mãe estava aqui, minha sogra estava chegando. Quando o Armando estava no hospital, mas a gente tinha que ter um lugar nosso para morar. Até porque quando o Armando saísse do hospital, ele tinha que ter um lugar com menos gente na casa. Então, a gente foi procurar um novo lugar para morar. Já estava difícil achar um apartamento quando a gente veio como casal. E com o passar do tempo, a concorrência de apartamentos, de casas, foi crescendo aqui em Dublin. E eu fui com a minha mãe em alguns lugares, algumas casas para procurar. A gente inicialmente estava querendo manter o mesmo lugar onde a gente morava, que era perto do hospital, porque as nossas mães não falam inglês. Então, era complicado morar muito longe, elas terem que pegar um transporte. E como a gente tinha que ir toda hora no hospital, ou muito cedo de madrugada, ou voltar depois de meia-noite, vários horários. Então, tinha que ser um lugar perto do hospital e foi onde a gente começou a busca. Foi bem complicado para mim lidar com essa parte, porque só eu estava trabalhando. E, na verdade, eu não estava trabalhando o tempo integral, porque eu ficava a maior parte do tempo com o Armando. E bateu um desespero, porque quem que iria alugar para um casal, sendo que uma das pessoas não estava trabalhando, não estava internada. E aí foi que eu pedi ajuda nos grupos que eu fazia parte no Facebook. E, mais uma vez, eu falo para todo mundo, na hora do aperto, você tem que contar com a sua comunidade, com os brasileiros. Sempre que a gente precisou, a gente sempre teve todo o apoio da comunidade brasileira. E eu postei um desses grupos dizendo o que estava acontecendo, que a gente precisava achar um apartamento, falei da situação de saúde do Armando. E aí, um desses grupos, uma brasileira, entrou em contato comigo e dizendo olha, eu tenho um apartamento, moro em Tala, que é o bairro onde a gente mora hoje, onde é o hospital, e eu estou saindo desse apartamento no final do mês. Vou passar o apartamento tal dia e você vem aqui para falar com o dono do apartamento. E o marido dela é irlandês. E aí a gente combinou, foi a única opção que a gente tinha achado, assim, eu nem tinha visto o apartamento, nem sabia como era o apartamento, mas para mim, assim, qualquer lugar que eu pudesse, né, estava dentro do que a gente queria, no lugar onde a gente queria e tudo. E aí eu, um dia combinado, né, deles passarem o apartamento, eu encontrei com esse casal no estacionamento do prédio, e aí o marido dela falou para mim assim, não, não fala nada, deixa que eu converso com o dono do apartamento. Eu falei, tudo bem. Aí a gente foi com a minha mãe, subiu eu, a esposa dele, e chegando lá, ele falou com o dono do apartamento, falou que nos conhecia, que a gente era amigo dele, e que explicou a nossa situação, a situação de saúde do Armandes, e que ele estava no hospital, e que, assim, meio que colocando a mão no fogo, sabe, assim, por nós, eu tinha acabado de conhecê-lo no estacionamento, a gente falou, tipo, nem dois minutos, e aí ele pegou e falou, não, eles são meus amigos, pode confiar, porque o dono do apartamento, ele não queria alugar direto, diretamente com o inquilino, ele queria alugar por imobiliária. E aí, só sei que o Ilan, que ele é nosso amigo ainda, né, são os nossos amigos, a Damayanti e o Ger, e o Ger falou pra ele, olha, eles são meus amigos e tal, e ele falou, pegou o dono do apartamento irlandês, foi pra um canto, falou lá, ficou falando, 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 e no final das contas, o cara aceitou alugar pra gente, uma das coisas que, assim, ajudou um pouco, ele é criar um pouco de confiança, a gente ofereceu alguns meses de aluguel antecipado, porque eu percebi que ele ficou receioso com o fato de só eu estar trabalhando, então aí eu ofereci pra ele, falei, não, posso oferecer uns meses de aluguel antecipado, e a gente, e ofereci, ele aceitou, e aí foi, assim, um milagre, porque a gente, acho que foi menos de uma semana, a gente achou esse apartamento, e foi, assim, muito especial, porque eu senti que Deus colocou a mão ali naquele momento, que a gente tava precisando de achar um lugar, e, assim, foi muito especial, porque o Gé e a Damaiante foram visitar o Armando depois, no hospital, eles nem conheciam o Armando, era só o que a gente tinha conversado, o que eu tinha contado na nossa história pra ele, e o Gé, eles, eles são muito religiosos, e o Gé falou que, contou pra gente depois que na época, né, que ele tava, pra sair do apartamento, ele tava muito apegado, né, ao apartamento, ele falou que não queria mudar, e não queria sair, e aí Deus falou no coração dele que tinha alguém que precisava mais do que ele, daquele apartamento, e aí foi exatamente no mesmo momento que a Damaiante falou pra ele do nosso caso, então, assim, foi muita confirmação que Deus colocou todas as pessoas, anjos, eles foram pessoas muito especiais, são muito especiais pra gente, como amigos, porque no momento que a gente mais precisou, eles foram os anjos que Deus mandou pra gente, né, então, assim, foi muito especial, porque era um apartamento de dois dormitórios, não era um apartamento super novo, mas era um apartamento que a gente pôde, que foi a primeira vez que era o nosso apartamento, né, que era só, que a gente, por mais que o Armando ficou no hospital por quatro meses, ele foi conhecer bem, o apartamento bem depois, mas, assim, foi muito bom, quando a gente fez a mudança, fui eu, minha mãe e minha sogra, a gente não tinha muitas coisas, mas, assim, a gente levou nossas coisas, minha mãe, né, fez a faxina do apartamento que eu tava com o Armando no hospital, e a gente arrumou as coisas do nosso jeito, muito, a gente tinha, porque é diferente quando você divide apartamento, não é a mesma liberdade quando você tem o seu apartamento, né, então, assim, foi bom porque a gente tinha um lugar nosso, a gente, como a gente entrava e saía muito por causa do hospital, a gente tinha uma rotina diferente, né, do que morar com outras pessoas, então, esse apartamento, assim, caiu do céu, foi mandado por Deus, e a gente foi muito, assim, muito feliz o tempo que a gente ficou lá, e foi realmente muito especial poder também ter conhecido através desse problema, né, às vezes a gente só enxerga o problema, mas a gente ganhou amigos pra vida, assim, né, então foi muito importante. Bom, quando a minha mãe me visitou pela primeira vez, acho que foi o momento que eu tive mais consciência de que eu estava extremamente lento, eu falava devagar, eu lembro que eu queria falar coisas mais rápido, mas não conseguia, era difícil, eu falava muito devagar, muito pausadamente, e a pessoa que tava falando como eu tinha que esperar, em alguns momentos, inclusive, quando eu comecei a frequentar a casa, né, tipo, o apartamento que a Lu tinha conseguido alugar, e se alguém me fizesse uma pergunta, não me deixasse tempo pra responder, e colocasse outra pergunta, eu começava a ficar nervoso, eu começava a ficar, tipo, porque eu não tinha a brindade, mas era frustração mesmo. É, não era nem quando foi pra casa, né, assim, no próprio hospital mesmo, é, depois que ele voltou a comer, né, ele, a gente perguntava pra ele, né, ah, o que você quer comer? Daí ele não, não, aí ele falava assim, não, porque eu tenho, a gente começava a falar, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele falava assim, não, peraí, tipo, para, tipo, eu não tô conseguindo pensar, tipo, você tá fazendo um monte de perguntas, ele ficava nervoso, porque acho que o processamento dele de, 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 de pensamento, reação, né, de raciocínio tava muito lento, então, assim, se você perguntasse alguma coisa pra ele, tinha que esperar os cinco minutos, aí ele pensar, ele responder, e se você ficasse falando, que nem eu falo em uma coisa em cima da outra, ele já ficava bastante nervoso, assim, né, ele não, ela tava bem, o raciocínio tava, tava bem afetado, né, mas como eu já havia falado mais ou menos, quando eu saí da UTI, eu achei que eu ia, vou voltar a comer, vou voltar a beber, eu quebrei a cara, eu não, não pode, um paciente que acabou de sair da UTI, não pode fazer isso, mas eu não sabia, enfim, resultado, quando cheguei no quarto, não me davam comida, não me davam líquido, porque, né, tinha que esperar uma autorização pra isso, óbvio, eu tava recebendo soro, então, tipo, não era um problema físico, mas eu queria beber água, eu queria essas coisas. É, na verdade, um paciente que fica na UTI, e no caso, como ele ficou entubado, é normal também ter a perda muscular, toda essa parte da deglutição, né, da parte de engolir, e aí ele ficou entubado, ele tinha ainda o cano de alimentação pelo nariz, e ela tinha que fazer toda uma avaliação, né, pra ver se ele tinha realmente força suficiente pra conseguir engolir, que o líquido ou o alimento não desceria pro pulmão, né, então essa era a principal preocupação, mas o gordinho só queria saber que ele queria comer e beber, né, acho que ele tinha mais problema com o líquido, ele tinha mais sede do que fome, mas teve que esperar essa avaliação, e aí ela liberou, né, aos poucos, ela liberou o líquido primeiro, né. Então, mas foi bem gradativo. É, foi gradativo. Quem veio primeiro? O palitinho? É, o palitinho foi primeiro. Era um palitinho com... Como se fosse um pirulito, tipo de uma esponja. Uma esponja na ponta, que aí você molhava, e no líquido, que aí era só água, né, inicialmente, e aí ele, ele colocava na boca, e ele sugava, né, ele chupava, e era isso que ele podia beber, né. E é muito pouco. Muito pouco. E ele era muito... E nessa época que ele saia da UTI, ele tá... Ele é chato. É. Normalmente. É. Ele tava insuportável, eu dormi... As primeiras noites que ele tava no quarto, eu tive que dormir com ele, porque ele não aceitava ficar com ninguém. Por mais que a mãe dele ficasse durante o dia, ou a minha mãe, pra dormir ele só aceitava que eu ficasse com ele. E ele era muito chato, porque ele tentava arrancar o negócio do nariz, e ele arrancou algumas vezes, e aí, como ele não tinha recebido a alta, tiveram que colocar de novo, então a gente tinha que... Eu tive que conversar com ele, e falar, olha, você vai arrancar, quantas vezes você arrancar, quantas vezes eles vão colocar de volta, e ele ficou extremamente, assim, insuportável. Então, ele era chato, assim, ah, eu quero água, sabe aquelas crianças, quero água, quero água, quero água, quero água, e ele ficava... Tudo incomodava. É, e era aquilo que ele ficou obcecado, porque ele queria beber água, ele acha que ele queria, né, ter aquela sensação da água, né, de... Eu acho que ele tava com sede, né, normal, mas aí não podia mesmo, então aí começou com palitinho, né. Depois foi o líquido espessante? É, aí ele toma... Aí ela liberou tomar com espessante, que é tipo, como se você... Como gelatina, né. Então aí deixou ele tomar outras coisas, mas assim... Ou seja, Suco... Eles transformavam o líquido numa espécie de gelatina ruim, e eu tinha que comer a gelatina ruim. É, aí eles deixaram, que aí tava ficando um pouquinho mais, então aí ele tomava, né, com a colher, ou às vezes até com o copo um pouquinho, né. Mas assim, aí eu tentava levar coisas mais saborosas, tipo um suco, uma vitamina, pra dar o gosto, porque aquele negócio era... Eu fazendo, né, eu colocando espessante, eu já achava meio nojento, né. E aí ele também não quis muito na época do espessante, e depois já passou por aquele copinho, que é tipo o copinho de criança que tem uns furinhos, né, assim, na tampa. E aí depois ele já foi... Ela viu que ele não tava se engasgando, tava tomando direitinho, e aí deixou começar a tomar. Também depois no copo eram poucas porções por vez, né. Mas ele conseguiu beber a água, a Sprite. Assim, um adendo, o Armando, é... Adora Coca-Cola, mas não sei o que aconteceu com ele, que ele nessa época ele não queria saber de Coca-Cola. E ele gostava de Sprite, e ele nunca tomava Sprite. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu. É engraçado, assim, depois... O paladar, depois que ele começou a fazer quimioterapia, e ficou doente, ele ficou apegado em alguns alimentos, assim. Foi bem... Foi bem específico. É. Sobre a parte de comida, eu me lembro da primeira vez que eu comecei... Voltando a comer ali naquele quarto, depois da UTI, a nutricionista, né? É. Ela me deu uma banana, né? E, tipo, ela pegou um pedacinho da banana e falou assim, ah, pode mastigar. E aí ela colocava a mão no meu pescoço. Era a fonodióloga. A fonodióloga. Ela até apertava um pouquinho o meu pescoço, porque ela tinha que sentir a musculatura. E aí, tipo, ela fala, ah, mastiga, mastiga. Ah, tá. Mastigou o suficiente? Agora engole. Aí eu engoli, ela sentia que, tipo, ah, ok, os músculos estão funcionando. Aí ela liberou uma comidinha mais pastosa no início. E depois foi evoluindo pra uma coisa um pouquinho mais sólida. É. Foi... Era... No começo era aquelas maçarocas, assim, sabe? Batido... Tudo batido no liquidificador. Então era aquela pasta, né? Era tipo um purê, era tudo, tipo, batido junto, assim, né? Não é que nem quando você faz comida de criança que você bate as coisas, né? Fica pastosa. Então ele comeu bastante pastoso. Daí depois ela começou pedacinhos maiores até poder voltar a comer. Acho que pra voltar a comer acho que demorou umas duas semanas, eu acho. eles quiseram ter certeza que ele tava realmente comendo e bebendo da forma correta pra poder liberar e aí até que, enfim, tirou aquele cano do nariz porque ele se incomodava demais com aquele cano e foi um estresse porque eu tinha... Assim, a noite é engraçado que ele tirava normalmente quando tava dormindo, né? Eu começava o processo inconscientemente e eu acordava, tipo, não tô dizendo que eu tava dormindo de olho fechado, tava, tipo, viajando. E aí quando eu tava no final do processo que, tipo, doía porque afinal de contas tirar um cano que tá enfiado no nariz que tava lá no estômago não é, né? Não é agradável. Mas aí quando, tipo, tá aquela coisa tipo assim, pô, o cano não termina e aí começa a doer muito aí eu, tipo, acordava e falava fiz besteira. Não, aí eu acordava ele com o barulho, né? Dele se mexendo e tudo e aí a maioria das vezes eu já brigava com ele já, às vezes, eu pegava a mão dele e, tipo, eles colocavam uma cama, assim, de montar do lado daí eu segurava a mão dele e tentava, assim, fazer ele dormir e eu segurando a mão dele que eu sabia que ele não ia mexer, né? Então eu ficava segurando a mão dele pra ele não mexer. Mas é, essa fase, assim, de comer e beber foi um aprendiz... Tudo foi um aprendizado, né? Depois que ele saiu da UTI e aí, depois que ele saiu da UTI foi a fase que ele não queria saber mais de comer nada do hospital. Assim, ficou... Bem difícil a alimentação dele. Ele não comia nada do hospital. A gente tinha que levar tudo desde o café da manhã e graças a Deus a gente tinha as nossas mães, né? Pra cozinhar e ajudar com esse processo. Eu acho que foi culpa da quimioterapia. Não que a quimioterapia tenha ficado mais forte mas talvez por estar há mais tempo exposto a um tratamento de quimioterapia mudou muito o meu paladar. Tinha dias que, tipo, parecia que tudo tinha um gosto meio metálico. Era difícil. É, ele foi bem seletivo pra algumas coisas. Por exemplo, tinha semana que ele só queria comer torrada. era torrada com manteiga, torrada com geleia, torrada com clitice, torrada... Era tudo. Era só comer a torrada. Então, assim, como a gente sabia que era muito difícil pra ele comer alguma coisa, às vezes ele ficava tão enjoado que ele não conseguia comer nada. Então, a gente... A nutricionista falou, não, o que ele quiser comer e aceitar, você deixa ele comer. Então, era... Tinha dica, era torrada... Assim, não era torrada... Aqui, não tem a torrada, igual tem no Brasil que a gente compra da Balduco, a torradinha. Então, eu comprava o pão, né, de forma, cortava, colocava no forno, fazia torrada pra ele. E trabalho. É, aí tinha a época que ele só queria o pãozinho de brioche, então ele comia o brioche que não tava brioche. Tudo. Às vezes, ele não comia com nada, só comia brioche puro. Chegou a fase de que ele não podia olhar pra comida. Essa foi a fase mais estranha. É. Eu comia quantidades moderadas, não podia ser muito também, mas eu não podia ver quantidade. Ele não podia olhar o prato de comida. É, então, o que acontecia? Eu me lembro de uma cena que eu tava meio que deitado, meio que sentado na cama, né, com aquela cama high-tech, e minha mãe ficava do lado, às vezes a Luciane, e elas ficavam em pé, segurando o prato, acima da altura dos meus olhos, e a única coisa que eu via era o garfo vindo com a comida, porque ali, ok, tinha uma quantidade ok, beleza, podia ver. Mas se eu olhasse pro prato, já me dava enjoo, eu ia parar de comer. É, era, foi, é assim, a gente tentava, a gente, eu falo pra minha sogra que, que, eu fui mãe sem ser mãe, né, porque, quando o Armando saiu da UTI, tipo, ele não, né, não fazia nada, assim, sozinho, até por causa do problema das mãos, ele não, a gente dava comida pra ele porque ele não conseguia segurar o garfo, ele não conseguia fazer, ele não conseguia estender a mão, esse movimento de fechar e agarrar, ele não tinha, ele perdeu. força, ficava parada, a mão dele ficou meio assim, né, ficou meio, não tinha força, não tinha movimento direito, meio estranha, então a gente ajudava ele a fazer tudo, escovar o dente, mexer o cabelo, dava banho, é, tudo, e aí, a gente tinha que dar comida pra ele também, nessa época que ele não, não podia ver a comida, a gente segurava o prato em cima e só dava o que ele fosse comer, então, a gente tinha que ficar elaborando formas dele comer, sem ficar enjoado, realmente, era super triste, assim, porque às vezes ele tava com fome e aí ele falava assim, ah, eu tô com fome, quero comer, daí chegava a comida assim, ele não conseguia, ele comia as três, quatro garfadas e não conseguia comer mais, mas, é, o fato de ser também comida de casa, acho que ajudou bastante, né, foi, era engraçado, porque às vezes a gente deixava a porta do quarto aberta, né, e quando, assim, quando ele não tava com o sistema imunológico muito afetado, a gente podia deixar a porta aberta e ele deixava a porta do quarto aberta e que ficava pro corredor principal da ala, e aí, é, quando dava o horário das refeições e a gente, e a parte da cozinha era no final do, no começo do corredor, e aí, quando a gente já, o Armando já ouviu o carrinho de comida vindo, ele já falava pra gente, fecha a porta que o carrinho tá vindo, porque ele ficou num ponto de ficar tão enjoado que só o fato do carrinho passar com a comida e ele sentiu o cheiro da comida e ele ficava enjoado, então ele já, era muito engraçado, ele já ouvia o tic-tic-tic-tic do carrinho e a gente já corria pra fechar a porta porque ele ficava bem, bem enjoando. Elas vinham ainda, oferecia, né? Oferecia. Mesmo elas sabendo que a gente levava comida e assim, a gente levava comida e lá no quarto dele não tinha frigobar. Não. Então a gente tinha que levar a comida na hora desse e ele não podia comer nada esquentado no micro-ondas. Então a gente, por exemplo, a minha mãe, na época, acho que era só a sua mãe que tava aqui, minha mãe já tinha ido embora, a gente fazia comida pra, quente, botava na térmica, levava pro hospital, ele comia e aí na janta era a mesma coisa, que não tinha como levar no almoço pra janta. Então aí na hora da janta ou eu ou a minha sogra ia em casa, fazia comida que tinha que fazer, dava pra ele e era assim, era todo dia indo em casa buscar o almoço e janta pra ele e foi bem complicado e a gente não via a hora dele sair do hospital porque pra gente era muito cansativo porque a gente morava perto do hospital mas era uma caminhada razoável e se você considerar a época que ele ficou doente era inverno então aqui na Irlanda era muito frio, vento, chuva então a gente saía naquele tempo pra ir pro hospital que no caso a gente levava comida então era 3, 4 vezes fazer o mesmo caminho durante o dia então era muito sacrificante pra gente e sempre dormia alguém com ele no hospital ou era eu ou era minha sogra e então a gente não via a hora dele sair do hospital então foi foi muito assim foi um período bem bem sacrificante pro Armando foi assim lógico pro Armando eu digo que não deve ter sido fácil mas pra gente foi bem complicado nessa época eu também perdi 12 quilos eu fiquei bem magra porque imagina eu trabalhar tava trabalhando né eu tive que voltar a trabalhar graças a Deus o hotel que eu trabalhava na época foi bem compreensivo e eles me deixaram alguns dias enquanto ele tava na UTI eu não fui trabalhar mas depois eu voltei meio período eles me colocaram numa outra posição que era mais administrativa então que eu não precisava ficar em pé o tempo inteiro ou lidando com gente o tempo inteiro porque a minha cabeça também não dava 100% eu não conseguia raciocinar eu tinha certeza que naquele período eu não era a profissional que eu era antes então eles compreenderam que eu tinha essa preocupação e eu sempre tava o tempo todo no telefone conversando com a mãe dele durante o dia enquanto eu tava no trabalho e também pelo fato da minha sogra não falar inglês então todas as outras coisas eu tinha que lidar com o hospital parte burocrática a gente também tava arrumando uma papelada pro meu visto que era temporário ainda na época a gente teve que aplicar pra algumas coisas pro Armando ter um medical card que era pra poder ter um tratamento coberto então foi assim pra mim era bem difícil lidar eu tinha as coisas da casa eu tinha que ir no mercado cuidar das coisas da casa então foi assim um período que me sugou bastante graças a Deus a gente teve as nossas mães aqui por um tempo pra nos apoiar e nos ajudar com as coisas mais do dia a dia ah só duas coisinhas primeiro é sobre o medical card você deve lembrar que a gente já falou nesse vídeo sobre a taxa de 75 euros 750 por ano que hoje é 800 se a gente não estiver enganado mas se você conseguir um medical card do governo é como se fosse um plano de saúde do governo aí você não paga essa taxa mas pra você conseguir esse cartão você precisa ter algumas coisas você precisa você precisa passar por algumas regras do governo mas a gente fala isso em outro vídeo e mais uma coisa eu me lembro muito bem que principalmente o meu almoço não lembro se a gente também mas os meus almoços eles eram quase que um evento porque assim obviamente tava a Luciane geralmente tava a minha mãe e às vezes até a mãe da Lu também tava junto então o que acontecia era comida pra todo mundo e aí sempre tinha a pessoa é curiosa sempre vinha uma enfermeira na hora do almoço e elas arregalavam o olho a sua comida aqueles comentários tipo nossa que cheiro gostoso olha né parabéns né você vai comer comida gostosa que não sei o que é o dia mais assim mais engraçado foi o dia eu não tava com muita vontade de comer comida japonesa mas eu não podia ele ficava pedindo o tempo inteiro que queria comida japonesa e aí eu decidi fazer em casa lógico tudo assado tudo frito tudo cozido né então eu fiz o hot roll pra ele com o salmão assei o salmão no forno fiz o hot roll que também é frito daí eu fiz algumas coisas a mais fiz rolinho em primavera né também fiz em casa foi de camarão com camarão com requeijão isso foi mussarela e aí eu levei lula adorei também lula frita isso e aí levei isso pra ele e aí tava só acho que só eu e a sua mãe no dia acho que sim então quando a gente levava a gente também levava pra eu e a mãe dele comer comer nós três a gente comia junto então eu tinha bastante coisa né e aí quando elas elas viram que era comida japonesa que era né rolinho em primavera e eu sempre levava mais assim mesmo que elas falavam que não que não queriam e não e aí nesse dia acho que até teve gente que experimentou né rolinho em primavera a gente insistiu eu queria aceitar e elas comeram e aí era sempre a gente fazia sempre a gente fazia alguma coisa diferente pra ele comer até por causa da questão dele ficar enjoado a gente tentava variar ao máximo mas era sempre um evento a hora da refeição principalmente almoço de final de semana que eu levava coisas mais assim elaboradas mas era sempre um acontecimento assim nesse momento nesse quarto ainda eu percebi que aquela história de só pegar boa saúde e sobreviver à quimioterapia e ao câncer não era suficiente eu precisava fazer exercícios eu precisava voltar a desenvolver meus músculos pelo menos para ser capaz de fazer atividades convencionais minhas mãos somente do pulso para frente elas ainda estavam formigando muito eu não tinha forças para segurar tipo coisas mais delicadas como por exemplo um copo d'água um garfo alguma coisa meus pés também vamos dizer assim do tornozelo para o pé eu também sentia muito formigamento eu não tinha músculo para ficar em pé era praticamente impossível ficar em pé usando os músculos a fisioterapeuta ia me visitar algumas vezes por semana não era só todo dia mas era algumas vezes por semana era uma vez por semana e aí o que acontecia ela me fazia ficar em pé com o andador mas assim eu tinha que travar os ossos do joelho era horrível uma sensação horrível então tipo eu tinha que destravar um joelho mexer a perna travar o joelho destravar o outro mas era muito ruim porque se eu destravasse os dois joelhos eu caia no chão e eu caia uma vez mas tudo bem não foi nada então assim eu tava ali naquele quarto eu tinha bastante tempo livre eu tava chato mais do que o normal e eu tinha que tentar recuperar a força então eu tentava enquanto eu tava assistindo seriado alguma coisa primeiro eu pegava aquelas garrafas de refrigerante vazia né sem refrigerante alguém botava água pra mim botava meia garrafa mais ou menos de água e eu ficava levantando como se fosse peso de academia essas garrafas por um período de tempo e às vezes também eu mantinha as pernas pro alto sem apoio nenhum o máximo de tempo possível eu cansava botava descansava um adendo um adendo aqui vamos fazer um adendo aqui que é a parte que foi bem estressante com essa parte de exercício foi a fisioterapeuta veio passar os exercícios que ele tinha que fazer naquela semana porque fora a leucemia ele teve essa perda muscular na UTI teve toda a parte da neuropatia e a gente sabe que pra retomar você tem que fazer tem que relembrar os seus músculos do que era antes e ela vinha e passava os exercícios e eu não ficava com a Armando a maior parte do tempo por eu estar trabalhando e nessa época ele ficava com a mãe dele no hospital e a mãe dele tinha muita pena dele a mãe dele não pegava firme eram umas coisas que eu discutia com ele eu discutia com a mãe dele que ele tinha que fazer exercício porque chegou um certo ponto da internação do Armando que ele estava apto pra ir pra casa só que o médico não iria liberar se ele não estivesse andando não assim andando igual uma pessoa normal mas que ele pudesse se levantar sozinho ou ir até o banheiro ou poder ir até a cadeira de roda então assim a condição que o médico colocou foi que ele tinha que andar pra poder ir pra casa e aí a gente já estava algumas semanas já dele tendo que fazer o exercício ele é o tipo daquela pessoa que quando pressionado ele faz mas assim ficava eu e a mãe dele tentando fazer ele andar ele não andava aí vinha o dia da fisioterapeuta ele andava com a fisioterapeuta mas com a fisioterapeuta pera aí deixa eu falar porque esse lado você vai contar essa história mas a gente sabe que né é dali é muito mais então com a fisioterapeuta ele andava e aí eu achei que tinha um problema além do físico que tinha um problema emocional tinha um bloqueio psicológico alguma coisa assim e a gente tinha ele conseguiu uma psicóloga do hospital na verdade ela era até espanhola que eles tentam ao máximo que você faça uma terapia com alguém que próxima ao seu idioma né então não tinha ninguém que falasse português então a gente conseguiu uma psicóloga espanhola que entendia português e também ela entendia o Armando eu falava devagar a gente falava devagar e aí eu falei e um dia eu sentei com a psicóloga fui falar com a psicóloga e falei assim não eu preciso saber o que está acontecendo porque o Armando não está evoluindo a gente falou com a fisioterapeuta falou com o médico e não tem nenhum problema físico então está acontecendo alguma coisa e ela falou assim não, mas ele veio aqui no meu consultório e andou eu falei não, não é possível tipo, não é possível porque aí eu peguei e conversei com ele porque assim a mãe dele estava prestes para ir embora já final de abril nessa época era mais ou menos final de meio de abril final de abril e aí a mãe dele estava para ir embora e ele estava e ele precisava receber a alta porque ele já estava quase ia fazer um pouquinho quatro meses já no hospital então ia fazer quase cinco meses e aí eu falei para ele e aí eu falei com a fisioterapeuta também que era Vitória o nome dela é Vitória que é o mesmo nome da mãe dele daí eu falei para ela Vitória e aí ela vinha bem brava ela era brava baixinha brava ela vinha bem brava mas o Armando sempre teve esse problema com atividade física até hoje ainda tem ainda tento pegar no pé dele para fazer atividade física ele voltou acho que vai 90% assim a forma de caminhar ele ainda tem um pouco da neuropatia ainda incomoda um pouquinho voltou graças a Deus ele voltou muito tem muita gente que tem esse problema da neuropatia que não volta que fica com esse problema para sempre graças a Deus assim as mãos lógico ele voltou rapidinho porque estava jogando videogame jogando videogame o tempo inteiro então as mãos e assim as mãos você precisa usar para tudo no dia a dia então as mãos voltaram até que rápido os pés por ele ter esse medo de caminhar e não fazer a quantidade de atividade nem era uma atividade física não era considerada uma atividade física era uma fisioterapia repetição de exercícios para melhora muscular e ele não fazia então foi bem complicada essa parte para convencê-lo de que ele só melhoraria se ele fizesse a parte dele é mas é que para mim é aquela coisa se eu fosse fazer alguma coisa com as mãos e minhas mãos falhassem no máximo alguma coisa ia para o chão se eu fosse tentar usar meus pés e meus pés falhassem eu ia para o chão e eu não podia me dar ao luxo de ficar caindo na torta direita porque era uma preocupação do hospital então tipo pode ter sido um bloqueio psicológico tipo assim eu não posso cair então eu não vou me arriscar mas tudo bem resolvido depois de muito tempo no finalzinho de abril de 2016 então eu fui promovido a poder fazer tratamento de casa mas foi assim foi bem gradativo primeiro eu fui passar uma noite em casa uma noite aí voltei para o hospital no dia seguinte aí se perguntaram foi tranquilo teve algum trabalho teve algum problema foi tudo tranquilo aí depois você passou um final de semana um final de semana em casa aí voltei para o hospital e aí acho que depois já me liberaram definitivamente tipo assim pode ficar em casa só que assim se definitivamente é meio complicado porque eu precisava ir para o hospital todo dia útil no começo cinco dias por semana cinco vezes por semana tinha que estar lá e o hospital me emprestou algumas coisas por exemplo a cadeira de rodas eles me emprestaram também um metal para poder na verdade antes do Armando receber a alta mesmo eles mandaram uma terapeuta ocupacional em casa para avaliar a casa para ver se a casa estaria apta para receber ele em casa e aí como a gente estava no processo de ter o medical card a gente não conseguia se a gente tivesse já o medical card a gente teria a cadeira de roda a gente teria algumas coisas que esse medical card cobriria no caso ele não tinha ainda e aí o hospital eles emprestaram a cadeira de roda temporariamente e o assento como se fosse um extensor do assento para o vaso sanitário e que era o mesmo extensor que a gente que era a mesma cadeira que a gente usava para dar banho então ele tinha que tomar banho sentado e aí era a mesma cadeira então ela foi no apartamento para ver se não tinha degrau se tinha elevador como era o acesso a cadeira de roda e se tinha alguma outra coisa que a gente tinha que fazer no apartamento para receber ele então aí o hospital acabou a gente graças a Deus eles emprestaram para a gente a cadeira e que o Armando não andava sozinho então era só uma cadeira de roda então a gente fez uma adaptação não precisou fazer muito só foi isso mesmo do extensor do vaso sanitário que era a mesma cadeira que a gente usava para o banho eu lembro que a cadeira ela não era uma cadeira de rodas dessa que a pessoa que está usando consegue mexer com as rodas não a roda era pequena então não tinha como alcançar com a mão não tinha onde segurar então era uma cadeira de rodas onde eu tinha que ser empurrado sim e aí nessa época logo depois que ele veio para casa a mãe dele iria voltar para o Brasil ela não tinha como ficar mais porque a mãe dele veio com o visto de turista então já fazia três meses que ela estava aqui e não tinha como ela ficar além do permitido só para deixar claro minha mãe entrou com o visto turista três meses com uma carta do hospital explicando a situação então por isso que foi fácil para ela entrar na Irlanda a sua mãe também sim a gente pedia para o hospital a carta eles mandavam elas apresentavam na imigração eles deixavam ela para passar com o visto turista e como o Armando tinha que ir todo dia para o hospital não tinha condição de a gente ficar sozinho nessa época porque eu já tinha voltado a trabalhar e eu não tinha como todo dia faltar no trabalho e assim ele ia para o hospital e era aquela coisa ia para o hospital ficar esperando ser atendido ou às vezes ele ainda estava fazendo quimioterapia então tinha semana que ele tinha quimioterapia e tinha que ficar o dia todo no hospital então a gente não tinha como ele não tinha como ir sozinho porque ele não tinha força para a cadeira não era apropriada ele não tinha também força para ir sozinha e aí a gente conversou novamente com a minha mãe e pediu para ela voltar minha mãe tinha vindo a primeira vez para ficar um mês e aí a gente pediu para ela se ela podia voltar para ficar mais um tempo com a gente minha mãe voltou começo de maio para ficar também três meses e aí tadinha minha mãe é bem baixinha e por mais que o Armando estivesse magro mas ela ainda era pesada e era difícil para levar ele na cadeira de roda e subir e descer calçada e era perto mas assim você empurrando uma outra pessoa na cadeira de roda era bem difícil então assim a tanta mãe dele quanto a minha mãe assim a gente não tem nem como agradecer porque além de tudo elas deixaram a família nossas famílias no Brasil no caso nossos pais no caso da mãe do Armando ainda tinha o irmão dele a minha irmã já não morava mais com os meus pais mas também a minha irmã teve que ajudar com o meu pai também sozinho então assim a gente sabe que foi muito sacrificante para elas largarem tudo e assim elas não falavam inglês no caso a minha mãe quando veio a primeira vez ela teve que em três dias ela estava aqui então ela não teve tempo de assim não dá para nada ela não teve tempo de fazer a mala e vim então assim eu achei super corajoso assim da parte delas no caso a minha mãe a mãe dele ainda é conseguir preparar falar alguma coisa de inglês explicar para ela como fazia as conexões então a mãe dele ainda conseguia explicar melhor mas a minha mãe não conseguia explicar nada porque eu estava com aquela com a armada na UTI super ruim e ela veio assim com a cara e com a coragem sem saber inglês nem nada e é engraçado porque minha mãe é super comunicativa super estorvetida e ela fez amizade com umas meninas no avião e ela que acabou ajudando as meninas a fazer conexão a passar na imigração foi muito engraçado porque minha mãe não fala nada de inglês e as meninas que estavam indo para o intercâmbio que eu acho que são mais jovens sabiam um pouquinho mais de inglês e minha mãe acabou ajudando elas elas até tem amizade com elas ainda hoje e assim elas foram muito corajosas a gente sabe que mãe faz tudo pelo filho então minha mãe veio por mim mas também pelo Armando que ela minha mãe é como se fosse filhinha que é muito esse aqui é muito mimado pela sogra Jesus amado Jesus amado ele é muito mimado pela sogra e a gente tem que agradecer muito porque no final das contas minha mãe veio quatro quatro meses a mãe dele ficou seis meses três meses da primeira vez e três meses da segunda e a gente foi primordial para a gente ter elas aqui com a gente acho que a gente não teria eu não teria assim porque não tinha opção de eu não trabalhar uma porque a gente precisava se sustentar por mais que a gente teve ajuda financeira dos meus pais para cobrir alguns meses de aluguel a gente ainda tinha algumas economias mas assim não dava para viver sem trabalhar lógico a minha o meu desejo naquele momento desde o primeiro dia que ele ficou doente era ficar com ele o tempo integral e não deixar ele por nada só que conversando com assistente social do hospital a gente tinha aplicado para o médico e a minha questão do visto aqui eu não tinha como realmente o Armando já não estava trabalhando então já era complicado que ele era europeu e graças a Deus também na imigração quando a gente recebeu a carta do meu visto definitivo a gente tinha a carta do hospital explicando a situação de saúde deles em nenhum momento falaram assim ah o europeu não está trabalhando você não pode ficar eles me deram visto definitivo então assim eu não tinha como não trabalhar a minha intenção era o Armando ficou doente eu ia ficar com ele 100% do tempo é o que acontece no Brasil quando você tem o suporte da família que você pode ficar sem trabalhar no caso então eu não tinha como ficar sem trabalhar e acho que sem as nossas mães aqui a gente não teria conseguido e também a questão do empurro emocional no caso do Armando da mãe dele estar aqui de estar cuidando dele e no caso da minha mãe também de estar perto de mim para passar por isso e a questão também da gente ter a mãe e as mães para cozinhar no caso o Armando perdeu muito peso então elas ficavam assim sempre ai Armando o que você quer comer e aí voltou tudo que ele perdeu assim ele recuperou um pouquinho mais um pouquinho mais mas assim foi muito bom ter esse amparo esse carinho de mãe por perto e sem elas acho que a gente não teria conseguido né bom a situação então era eu estava dormindo em casa mas eu tinha que ir para o hospital praticamente todos os dias úteis aos poucos foi reduzindo foi para 4 dias úteis 3 2 1 uma vez na semana uma vez por semana mas enfim durante esse período enquanto essa redução foi gradativa eu o hospital me recomendava que eu tentasse ganhar um pouquinho de peso então como a Lu falou eu estava em casa ora era minha mãe no outro momento era a mãe dela e e elas perguntavam o que eu queria comer elas faziam comida maravilhosa e tipo eu comecei a voltar a ganhar peso eu também abusei um pouco de refrigerante na época porque eu sei que refrigerante é uma coisa que normalmente me engorda fácil então assim eu comecei a tentar ganhar peso e meio que contra a minha vontade como a Lu já falou eu tentava fazer exercício forçado mas fazia teve um momento ali que foi um pouquinho complicado psicologicamente para mim eu acho que foi por incrível que pareça psicologicamente falando foi o momento mais complicado foi nessa fase mais até do que a época que eu fiquei internado no hospital porque era uma fase que realmente as coisas estavam dependendo de mim eu estava com medo vamos ser bem claros porque o meu cérebro ainda estava voltando à velocidade normal ainda não tinha velocidade de raciocínio que eu tenho hoje vamos dizer assim um raciocínio normal então mas o fato de que eu não estava andando direito eu conseguia andar com muletas mas eu não estava conseguindo andar sem muletas então a gente decidiu procurar uma fisioterapeuta que pudesse me ajudar com isso eu tinha acesso a uma fisioterapeuta mas é uma fisioterapeuta tipo que o governo ou uma ONG eu não me lembro era do governo na verdade ele foi encaminhado da fisioterapeuta do hospital para fisioterapeuta da comunidade que eles chamam e ela ia lá da mesma forma que a fisioterapeuta do hospital via a condição física dele passava os exercícios e o Armando não fazia os exercícios não fazia assim foi muito difícil esse foi a parte mais estressante para mim porque minha mãe tinha vindo logo que ele recebeu a auto hospitalar e ela veio para ficar três meses então a gente achou que nesses três meses ele ia fazer toda a parte de fisioterapia que ele precisava para voltar a andar e aí acabou os três meses da minha mãe e o Armando não andava ainda assim ele andava de muleta mas ele andava muito pouco ele ficava muito cansado eu tenho que dar dar crédito para ele porque ele estava muito cansado estava debilitado tinha neuropatia tinha toda a perda muscular ele estava fazendo quimioterapia que não ajudava ele ficar disposto ficar acordado eu entendo toda essa situação de saúde que ele tinha isso aí a gente tem que relevar porque realmente eu não tenho como falar porque a gente via o estado de saúde dele mas a minha mãe estava para ir embora e a parte dele ele não estava fazendo assim porque quando a mãe dele estava aqui ela ainda relevava um pouco ele quando a minha mãe estava aqui minha mãe falava o irmão não está fazendo exercício ela fala para mim e aí minha mãe realmente não tinha como pegar no pé dele imagina um cara de mais de 40 anos e ter que ficar e assim e a gente conversava muito e daí eu sentei um dia eu conversei com a mãe dele que tinha voltado para o Brasil com a minha mãe sentou nas três e a gente conversou dizendo falando assim que não tinha mais não tinha condição nenhuma nós éramos as três pessoas mais afetadas pelo problema de saúde dele porque elas tinham que deixar as coisas e virem para cá acudir ele e que ele não estava fazendo a parte dele então a gente sentou nós três acho que o Armando nem sabe mas não sei se você sabe que a gente conversou as três a gente conversou e aí a gente falou não aí a gente decidiu olha que a mãe do Armando viria mais uma vez a segunda vez para ficar três meses e que era a última vez que alguém viria do Brasil para ficar que nesses três meses que ela estava aqui e aí realmente a conversa foi boa porque também a mãe sente pena a mãe é diferente não que eu não sentisse pena eu sentia mas eu sei que ele poderia fazer mais do que ele estava fazendo então a gente conversou minha mãe foi embora minha sogra veio minha sogra até veio um pouquinho antes da minha mãe ir embora então ficou nós quatro num apartamento e aí eu sentei um dia com ele e falei para ele olha eu não tenho nada que me prenda na Irlanda quem está preso na Irlanda é você então assim eu ameacei talvez eu não precisasse usar essa tática mas acho que foi a única tática que funcionou e eu falei para ele porque eu estou eu estou vivendo esse ano em função de você a sua mãe está vivendo as nossas famílias todo mundo está vivendo em função de você e você não está fazendo a sua parte porque não tinha a parte ele não tinha nenhum problema físico ele não tinha nenhum problema psicológico então era a questão mesmo dele tomar a atitude de falar não eu quero voltar a andar eu falei para ele tem que partir de você não tem como eu falar para você você tem que andar você que tem que fazer os exercícios e aí no último suspiro já que a gente realmente só eu estava trabalhando as contas estavam bem justas então aí no último suspiro eu falei para ele assim olha eu vou arranjar alguém uma fisioterapeuta uma brasileira procurei nos grupos de facebook e achei uma moça que ela era especializada em reabilitação e eu falei para ele assim olha eu tenho condições hoje de pagar 10 sessões com ela ela vai vir uma vez acho que vai vir uma vez por semana ou duas vezes por semana não lembro eu sei que a gente pagou 10 sessões e aí eu sentei com ela e falei para ela olha a irmã é assim o irmão é muito gente boa o irmão é muito gente fina mas ele consegue fazer aquela coisa do cortadinho as pessoas ficam com pena então assim eu não preciso que você tenha pena eu quero que na décima sessão ele esteja andando porque o Armando ele é muito gente fina e as pessoas e ele ganha ele consegue ganhar essa carinha assim essa carinha assim de bom moço e tal e aí ele ele consegue ele consegue dar o jeitinho então aí eu já sentei com ela e já falei não é e ela era bem brava também todos esses fisioterapeutas eram bem bravos acho que tem que ser acho que a fisioterapeuta tem que saber lidar com esse tipo de paciente e aí a gente acordou que a gente ia pagar as 10 sessões ela foi bem brava ela foi bem brava era muito difícil fazer ela rir porque tipo tava lá na aula fazendo exercício não sei o que aí tipo eu fazia minhas piadas minhas piadas e tipo ela já veio blindada acho que não sério acho que ela deve ter rido acho que de duas ou três piadas só tipo de 10 sessões é brava mulher é brava mas não graças a Deus na décima sessão eu até gravei um vídeo meio que escondido assim dele caminhando na área assim de jardim do nosso prédio e na décima sessão o Armando andou na décima sessão sua mãe já tinha já tinha ido embora acho que sua mãe já tinha ido embora viu acabou que a mãe dele foi embora ele não tinha andado ainda então assim na décima sessão ele andou a gente ele assim ele ficou muito tempo ainda de muleta ele não tinha confiança né de sair mas ele cansava muito fácil então assim todo lugar que a gente ia com ele de muleta tinha que ser devagarzinho a gente chegava no lugar tinha que ficar um tempo pra ele descansar pra ele conseguir voltar mas pra mim já foi o suficiente porque a minha preocupação era ele conseguia ir pro hospital de muleta né no tempo dele ele voltava pra casa ele porque não é questão só do andar né o fato do Armando ter ficado sem andar era complicado porque a gente tinha que ajudar ele a levantar da cama botar na cadeira pra ele ir pro quarto pra ir pra sala ele não conseguia levantar do sofá então você tinha que ajudar pra levantar pra dar banho tinha que ajudar ele a tomar banho pra ir no banheiro tinha que ajudar ele não tinha independência e não era isso que eu queria pra ele eu queria que ele tivesse a independência dele dele poder fazer as coisas que ele quisesse e onde ele quisesse então eu não queria eu assim e foi muito difícil pra mim pressionar ele nesse nesse momento porque eu sabia tudo que ele tava passando né assim de questão de saúde e mas aí eu também conheço a gente já tava na época há sete quase oito anos juntos e eu sabia que o Armando sabia é né não não é não dar o jeitinho então eu também tive que ser bem brava assim bem incisiva na questão dele e eu ameacei ir embora mesmo não tenho vergonha de falar eu ameacei que eu falei pra ele olha não tem condição se você não se se você não se esforçar se você não voltar a andar não tiver sua independência a gente vai embora eu vou embora né eu sabia que ele também iria embora eu falei a gente vai embora você vai ter que se tratar no Brasil vai ter que se virar da forma que que der no Brasil então aí eu acho que ele se assustou né e eu falei que eu ia embora né não mencionei que ele iria embora mas eu sabia que se eu fosse ele iria e aí eu falei pra ele olha a gente não vai ficar aqui é né não tem condição financeira de ficar aqui e não tem não tem como as nossas mesmas ficarem vindo a cada três meses pra dar o suporte pra você sendo que você não está fazendo a sua parte e deu certo né deu certo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto